Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do Poulo de 6, semana 2 de Sociologia, tema da aula de hoje, Capitalismo. Antes da gente começar, porém, peço para vocês se inscreverem aí no nosso canal, acompanharem as nossas redes sociais. Se gostou, final do vídeo, curte, compartilhe com um amigo, deixe um biscoito, um comentário, e aí a gente se vê. Valeu! Pessoal, capitalismo, bom, esse modo de produção, esse sistema produtivo tão presente no nosso dia a dia, foi desenvolvido ali com base em várias e várias transformações desde, talvez, o período medieval. O capitalismo se estruturou, porém, mais para essa viradinha do século XVIII para o século XIX, muito fortalecido com o processo de industrialização. Segundo todos esses sociólogos clássicos que estão presentes no material de vocês, o Max Weber, o Karl Marx, o Emílio Durkheim, todos eles entendem que o capitalismo e a revolução industrial promoveram diversas transformações dentro da vida das sociedades. Vamos tentar descobrir aqui um pouco mais sobre alguns conceitos desses filósofos e um pouco do seu entendimento a respeito do capitalismo ou de processos que levaram ao desenvolvimento do capitalismo no mundo. Ok? Vamos ver as atividades aí. Número 1. Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais, ou seja... E aí, pede para vocês quais são esses dois conceitos fundamentais desenvolvidos por Max Weber na sua sociologia compreensiva. Vamos ver lá. Letra A. Cultura e tipo ideal? Opa, acertou em um erro no outro. Não. B. Classe e proletariado? Hum, hum, também não. C. Anomia e solidariedade? Não, também não. Letra D. Fato social e burocracia? Não. Letra E. Ação social e racionalidade. Ok? A primeira, dando a entender ali o seu objeto de análise, aquilo que está por trás do porquê as pessoas agem como agem, e racionalidade enquanto toda essa transformação ocorrida nos últimos séculos que deram uma diferença bastante grande no porquê as pessoas agem nas instituições como um todo, que estão se modificando pra caramba desde a revolução industrial e a racionalização das sociedades. Ok? Dois, pouco mais sobre Max Weber. A ética protestante, o espírito do capitalismo, é um dos trabalhos mais conhecidos e importantes de Max Weber. Nessa obra, o autor evidencia o papel do protestantismo na formação do comportamento típico do capitalismo ocidental moderno. Protestantismo? Religião? Sim! Segundo Max Weber, tem tudo a ver com o desenvolvimento do capitalismo aqui no ocidente moderno. Weber estabelece algumas características da doutrina sobre o desenvolvimento do capitalismo. Essas características têm como base. Vamos lá! Letra A. Os valores do protestantismo como a disciplina assética, a poupança, a austeridade, a vocação, o dever e a propensão ao trabalho, atuando de maneira decisiva sobre os indivíduos para a formação de uma nova mentalidade, um etos propício ao capitalismo. B. A motivação protestante que, segundo Weber, é o lazer enquanto dever e vocação como um fim absoluto em si mesmo. Não! De forma alguma! Lazer enquanto um dever e um fim absoluto em si mesmo? Não! A ética protestante é uma ética que, segundo Max Weber, é voltada ao trabalho. É voltada aí à acumulação. A virtude está no trabalho. Então, não se condena ao trabalho, ao trabalho físico, ao trabalho mão na massa mesmo, como outras doutrinas cristãs condenaram. Na ética protestante, o trabalho é uma virtude, é uma prática necessária, é uma vida honesta. Joia? Então, a B está longe, mas longe mesmo. C. Vocação, indisciplina e o dever? Não! Não, não! A ética protestante, como descreveu Weber, é uma ética que busca a disciplina, não a indisciplina. D. Os valores do catolicismo presentes nos indivíduos que revelam a tendência ao racionalismo econômico que predomina no capitalismo? Não, cara pálida. Valores do catolicismo? Não! Os valores do protestantismo, ética protestante. Então, essa D está fora. Letra E. A disciplina voltada para a construção de condutas de comportamento exteriores aos indivíduos? Também não. Comportamento interior ali também. Está ligado? Então, essa letra E está longe. Fico com a letra A. Uma descrição muito interessante dessa letra A, daquilo que envolve a tal ética protestante e como ela favoreceu o espírito de trabalho, o espírito de acumulação e desenvolvimento que é presente no capitalismo. Jóia? Atividade 3. O conceito de mais-valia está relacionado à valorização. Pessoal, o conceito de mais-valia é um conceito muito trabalhado por Karl Marx. E com isso você já tem a letra A enquanto resposta. Agora, a mais-valia está relacionada a uma ideia de exploração do trabalho. Então, existem algumas questões que podem ser feitas à própria atividade 3. Mas a alternativa que melhor combina com a resposta, sim, seria a letra A. Atividade 4. Em relação ao pensamento sociológico de M. Durkheim, não é correto afirmar. Letra A. A solidariedade orgânica se dá pela semelhança entre indivíduos e funções que eles desempenham na sociedade. Letra B. A solidariedade mecânica é o tipo de vínculo entre os indivíduos de uma determinada sociedade que ocorre devido à pouca diferenciação social entre eles. Essa B e essa A estão meio que se anulando em alguns aspectos, né? Mais ou menos. Mas vamos ver o restante. Letra C. Um fato social deve possuir três características. Exercer coerção, ser independente das consciências individuais e apresentar traços gerais para a média dos membros de uma sociedade. Está certinho essa C. Letra D. Nas sociedades industriais, pode-se observar que os indivíduos são diferentes porque não são todos socializados do mesmo modo ou no conjunto das experiências da sociedade. E nem isso seria possível. É, bacana. Então vamos lá, a gente ficou entre a letra A e a letra B, né? Que estão meio que se anulando. Bom, então eu já ajudo vocês. A letra B está correta. A questão 4 está pedindo a alternativa incorreta. O que diz a letra A, então, que faz dela ser incorreta? A solidariedade orgânica se dá pela semelhança entre indivíduos e funções que eles desempenham na sociedade. Bom, pessoal, segundo Durkheim, uma das consequências mais marcantes ali, do ponto de vista social, vindas ali com o capitalismo, com a sociedade industrializada, é uma modificação nos laços sociais. Segundo Durkheim, os laços sociais, eles deram uma afrouxada, deram uma modificada com a sociedade industrializada. A solidariedade, aquilo que unia as pessoas, esses seus atos de cooperação, até de uma maneira meio inconsciente, antes da revolução industrial, era uma solidariedade até mecânica, sabe? Como diz igual a letra B ali, era um vínculo de indivíduos que existia devido a pouca diferenciação desses indivíduos. Então era todo mundo socializado de uma maneira muito parecida. Agora, com a revolução industrial, já emerge uma ideia de solidariedade orgânica, entende? Que se dá pela questão das funções das pessoas, né? É uma interdependência que existe dentro da sociedade capitalista entre os indivíduos. Então, por mais que a letra A, na segunda parte, tenha algo de verdadeiro, o início dela está equivocado. A solidariedade mecânica é aquela que se dá pela semelhança entre indivíduos. A orgânica não se dá pela semelhança, mas sim pela interdependência das pessoas, que, mesmo distintas em alguns aspectos, acabam colaborando umas com as outras, devido às várias motivações presentes aí. Então, a letra A seria incorreta. Ok? Espero ter ajudado vocês. Espero que você tenha curtido essa nossa aulinha. Se gostou, deixe um comentário, compartilhe com a galera. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu!